E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Avatar, a lenda de Aang. Já chega deixando o like aí no vídeo que isso me ajuda muito mesmo e caso você esteja curtindo os reacts de Avatar, já quer ver o próximo vídeo ali pra maratonar e não saiu ainda, vira membro que os membros recebem todos os reacts antecipadamente. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, os membros tem vários benefícios da hora, tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal, Black Clover, Avatar, Haikyuu, tudo mano. Tem servidor no Discord, você tem um selo do lado do seu nome que destaca você nos comentários, tem emotes exclusivos. Confere tudo aí que tem muita coisa bacana e agora, bora pro react. O Cerco do Norte, ó. Final, hein? Chegamos no episódio final aí, parte 1. Ó o Zé Mané, vai tomar um pau. Ó que louco. Bela tentativa, Pupilu Sangok. Mais uns dois anos e você estará pronto para enfrentar o Esponja do Mar. Alguém quer uma revanche com a Katara? Nossa, todo mundo tomou um pau. Cara, você avançou mais rápido do que qualquer aluno que eu já treino. Bom, teve um time skipzinho, aparentemente, né? Não sei quantos dias, mas teve. Ele deve estar boladão já. Parece um encontro. Mano, chega no cara e fala. Não quero mais. Não tô nem aí pra cultura. Já era. Seja feliz com o Sokka. Nossa, baba aí. Ela mandou de roupa? A Katara eu não reparei, mano. Vou olhar de novo. Ih, levou pro encontrinho no ar, hein? Você faz isso todos os dias. É, a gente mora aqui em cima. É sempre tão frio assim no céu. Ah, lá, mano. Atacante, hein? Nem tava frio meteu essa. Ah, já tinha dado um. Ah, eles vão descobrir. Nossa, mano. Que coisa do naviozão, né? Quer que é cinza? É cinza. Caraca, o fogo ficou até preto. Fuligem. Vixe Maria, mano. Vai ser um embate, hein? Ótimo. Deve ver algum acontecimento, hein? Viga aos capitães para se prepararem para o primeiro ataque. Vamos desembarcar logo. Você tem um plano? Estou trabalhando nisso, tio. Cada olho de uma cor agora, né? O que foi? Temos que ir. Não, Sokka. Espere. Eu não posso mais ver você. Não mesmo. O que? Somos só amigos. Eu queria que fôssemos só amigos. Mas gosto muito de você. E é confuso demais ter você por perto. Eu vou me casar com outro. Você não ama, não é? Parece nem gostar dele. É, mas eu amo o meu povo. Mas você não vai se casar com eles. Você não vai se casar com eles. Tem nada, tem nada. Fala que não quer. Chegou o dia que tememos há muito tempo. A nação do fogo está à nossa porta. É com grande tristeza que eu chamo a minha família aqui, diante de mim. Eu bem sei que alguns desses rostos vão desaparecer de nossa tribo. Mas jamais vão desaparecer de nossos corações. Agora, ao nos aproximarmos da luta por nossa existência, eu convoco os grandes espíritos. Os grandes espíritos? Espírito do oceano. Espírito da lua. O louco. Estão conosco. Eu vou precisar de voluntários para uma missão perigosa. Conte comigo. Sokka. Atenção. Muitos de vocês não voltarão. Venham à frente para receber a minha marca se aceitarem a tarefa. Essa calmaria antes da batalha é insuportável. É um pavor silencioso. Eu não estava lá quando a nação do fogo atacou o meu fogo. Vou fazer a diferença dessa vez. Está construindo o fight, hein? Olha que da hora. Nossa. Nossa. O bom é que eles eram uma treina. nada. Está todo mundo bem forte agora, né? O Wing vai lá no meio, mano. Toma. Olha. Oxe. O bastão dele ficou laranja, hein, mano? Caleceu um erro até. Matril do tori. Vixe, mano. Vixe, mano. Mas não era um monte de navio, mano. Foi um na frente. Ó. Olha. Ele está destruindo tudo lá. Esse maluco aí. Nossa. O Opa é muito brabo, mano. Obrigado pelo resgate. O Opa é muito brabo, mano. Você deve estar brincando. Se infiltrar? Se infiltrar? Para que eu não joga o uniforme. Esse maluco aí parece o Caim. O cabelinho dele. Os uniformes da Marinha do Fogo não são assim. Claro que são. Esses são uniformes reais capturados com verdadeiros marujos da Marinha do Fogo. Quando há um em 100 anos... Pô, é a voz do jato, não é não? Sim. A nação do fogo não usa mais isso nos ombros. Os novos uniformes são aerodinâmicos. Como saber se podemos confiar nesse cara? É muito papo para um recruta novo. É a voz do jato, mano. Aquela voz trozona. Ele é um guerreiro capaz. Eu não sabia que podemos fazer o que é o seguinte. Agora, nosso primeiro objetivo é determinar a identidade do comandante dele. O nome dele é Zao. Minha idade, costeletas grandes, mal gênio enorme. Soka, eu quero que você diga tudo o que sabe ao Ham. Ele vai liderar esta missão. Ham, tenha respeito pelo Soka. Eu não espero nada menos do meu futuro genro. O que é que você está com você, pai? O que é que tem? Nada. Vixe, magia. Vixe, magia. Tito, como assim? Oh! Está quase escurecendo, Almirante. Como seu conselheiro militar, devo alertá-lo para que pare o seu ataque. Os dominadores de água tiram o seu poder da lua. E ela está quase cheia hoje. Deve esperar e retomar o ataque ao amanhecer. Eu estou ciente do problema da lua. E estou trabalhando numa solução. Mas agora, esperamos o amanhecer. Pararam de atirar. Eng! Eu não consigo. Eu não consigo. O que aconteceu? Devo ter abatido uma dúzia de navios da Marinha do Fogo, mas eles são muitos. Eu não consigo combater todos. Mas é preciso, afinal, você é um avatar. Sou só um garoto. Metem uma opressão nele, né? O navio bonitão. Você está pescando um polvo. Meu sobrinho precisa de uma rede bem trançada. Senão, ele se espreme através do menor buraco e foge. Não preciso da sua sabedoria agora, tio. Desculpe. Eu sou o importuno porque... Bem, é... Desde que perdi meu filho. Tio, não precisa dizer isso. Eu o vejo como meu. Olha aí, ó. Eu sei, tio. Nos veremos de novo. Depois que eu pegar o avatar... Lembre do seu fôlego de fogo. Ele pode salvar a sua vida lá. Vou lembrar. Me põe o capuz. Mantenha as orelhas aquecidas. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Deixa eu te dizer, Sokka. Eu cortejei muitas garotas, mas aí o E é a melhor. E vem com os melhores de Brandes. Brandes? Mas o que é isso? Cara do Sokka. E o E é legal e tudo. Mas os pontos que eu vou ganhar com o chefe também não são nada a pau. Uma princesa e uma... Essa dublagem é muito boa, mano. Gente, como você... É, pica aí. O que é que você já tem com isso? Você é só um caipira da tribo do sul? O que é que você sabe das complexidades políticas da nossa vida? Sem ofensa. Olha esse cara, mano. Essa dublagem. Ixi, começou a treta. Você é um idiota. Tem alma. Tem ofensa. Sem ofensa. Já chega. Sokka está fora da missão. Ixi, magia. Todos aqui, homens. Escutem o que eu digo. Que nós pegaremos esse almirante Shoal logo logo. É, mas eu não gostei que colocou a mesma voz, mano. O dublador fez literalmente o mesmo trabalho. Se fosse pra mais um cara, pelo menos não dava o estilo. Não curti, não. Ainda era no mesmo livro. Deu nem tempo de esquecer a voz do cara lá. Ó, vai no Stealth. Cara, que é uma tartaruga foquinha, mano. Ele foi inteligente, hein? Olha. O louco. Ah, isso é legal. Que foda. Que foda. Eu tenho uma ideia. Venham comigo. Então aqui é o caminho pro mundo espiritual? Não. Você vai ter que chegar lá sozinho. Mas eu posso levá-lo ao lugar mais espiritual de todo o Polo Norte. Jamais pensei que sentiria tanta falta de grama. Nossa, está tão quente aqui como isso é possível. Aqui é o centro de toda a energia espiritual da nossa terra. Fez o Weng Yang ali, né? O peixe tinha uma bolinha preta. No peixe branco, né? E o outro também. Estou sentindo alguma coisa. É tão tranquilo. O que é o totalmente broken hocté? Não, eu acho. Vamos lá. Está naião. Este é o valor das minhas persistências. Algo errado, Sokka? Ah, não. O Han está lá na missão ultra secreta e eu estou aqui afiando meu boomerang. Está ótimo. Escute, eu tirei você da missão por razões egoístas. Eu tenho uma tarefa especial para você. Qual? Quer que eu limpe o quartel? Eu quero que você guarde a minha filha, a princesa e o ex. Claro, isso não deve ser difícil. Aí foi bom, hein, Sokka? Mano, essa água deve ter um gelo absurdo, mano. E aí E aí Por que ele está sentado assim? Ele está meditando, está tentando atravessar para o mundo espiritual Ele precisa de concentração total Tem alguma coisa que possamos fazer? Que tal fazer silêncio? Ah, que isso gente, eu escudo cada palavra que vocês dizem Olha aí Ah, olha que louco Ele está bem? Está atravessando para o mundo espiritual Ele vai ficar bem se não mexermos no corpo dele É o caminho dele de volta para o mundo físico Não é melhor buscar ajuda? Não Ele está comigo Eu sou perfeitamente capaz de protegê-lo Olha só, como a mocinha cresceu Não Ixi, Maria Sim Entregue ele e não machucarei você Agora eu quero ver esse X1, hein E a Katara vai estolar muito Vejo que aprendeu um truque novo Mas eu não vim aqui para perder Olha E ela está mais forte, né? Na lua Nossa, muito louco Ela está foda, hein? Sua caipira Opa Finalmente amanheceu Vamos fazer história Ah, é só que ele vai ficar mais forte também, né? Vixe Você levanta com a lua Eu levanto com o sol A tribo da água tentará resistir ao inevitável Mas a cidade deles cairá hoje Já levou ele? Vixe O que houve? Cadê o Zuko? Ele levou o Eng Ele levou bem diante de mim Levou ele para onde? Olha, ele está brilhando ainda, mano Vai acabar, né? Da hora, hein? Agora chegou o momento, hein? Episódio final Tchau